Eu preciso que você me dê seus olhos Eu preciso ver um mundo diferente Eu preciso que você me dê seu corpo Para que o abraço seja permanente Eu quero que seus lábios sejam meus Eu quero seus cabelos, suas tranças Que a sua voz seja minha na garganta Que não se calem gritos de esperança Eu quero o seu sono pra eu poder sonhar Eu quero minha vida e sua história Eu quero seu sorriso pra não mais chorar Eu quero ser o que se leva na memória Eu quero seus andores e seus santos Eu quero enfeitar seu coração Eu quero um coro a entoar seus cantos Eu quero sua fé em cada oração Preciso de você em toda parte De agora até a eternidade Não há dor do frio e neste sol que arde Mas tem que ser inteira Mas tem que ser inteira Nunca só metade Preciso de você em toda parte De agora até a eternidade Não há dor do frio e neste sol que arde Mas tem que ser inteira Nunca só metade 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 Nunca só metade